Olá a todos, bem-vindos. Já estamos quase na época festiva, não é? Bom, antes de começar as receitas de Natal e Ano Novo, eu decidi partilhar esta receita convosco, que é a minha opção de jantar, muitas vezes. Porque é barato, é fácil de fazer, vegetariano e só leva 3 ingredientes. Ideal para quando não sabemos o que comer ao jantar. Venham aprender! Estes são os ingredientes que vamos utilizar. Dois ovos tamanho L, uma courgette, não muito grande, courgette ou abobrinha, conforme o país de onde me estejam a ver, e queijo mozarela ou outro a vosso gosto. Vamos tirar as extremidades à courgette. E vamos ralá-la. Quando a courgette estiver toda ralada, vamos retirar o excesso de água para uma taça. A esta courgette juntamos um pouco de sal e os dois ovos. e misturamos. Depois de tudo bem misturado, vamos despejar o fio de óleo, o azeite numa frigideira antiaderente, de preferência. Com o lume baixo, vamos despejar a mistura. E vamos deixar que fique frita por baixo. Passados 4 minutos, vamos virar. E colocamos de novo na frigideira. Nesta altura, colocamos já o queijo por cima, mas apenas numa das pontas, porque depois vamos enrolar. Se usarem um queijo mais salgado, não precisam de colocar sequer sal no preparado. Então, vamos aguardar mais 3, 4 minutos, sempre com o lume baixo. Passados 3 minutos, desligamos o lume, acalcamos um pouco o queijo e viramos. E podemos servir. Com poucos ingredientes e pouco esforço, temos um jantar leve e muito delicioso. Sem hidratos de carbono, com proteína e económico. Também muito importante. Vai um pedacinho. Até à próxima, meus queridos. Bom, a partir deste vídeo, eu vou começar a apresentar receitas de Natal e sugestões de Ano Novo também. Portanto, não percam. Tchau.